Hoje eu vou levar a Capitã Marvel para conhecer o mar, isso mesmo, ela não conhece o mar pessoal, porque eu encontrei ela ontem mesmo aqui no GTA V E se você não viu esse vídeo, é o primeiro link na descrição, é esse vídeo que tá aparecendo aí na tela, o link dele tá na descrição Então vai lá conferir depois de assistir esse vídeo, porque esse vídeo aqui vai ser muito, muito louco Olha só Capitã Marvel, você não conhece o mar mesmo? O mar é onde tem água salgada, tá? Eu acho que ela nem sabe o que significa mar, então eu tenho que meio que explicar pra ela A gente tá aqui com o meu carro amarelo super hiper acelerado e vamos ir até o mar pra ver qual vai ser a reação dela Será que ela vai querer entrar na água salgada? Isso seria muito, muito zoeira, né? E a princípio hoje não temos nada pra fazer, a não ser mostrar onde fica o mar pra Capitã Marvel E curtir um pouco, comer algumas coisas e descansar, porque ontem era meu dia de folga E como eu tive que trabalhar, eu adiei o dia de folga pra hoje também, né? Então vamos pra cá, vamos ter que deixar o carro aqui no estacionamento mesmo Hoje eu não vou entrar lá na areia, porque se a polícia me ver com a Capitã Marvel vai dar muito, muito ruim Acho que o carro tá mais ou menos estacionado aqui Tá bom assim, vamos deixar o carro aí, perfeito É, tá bem mal estacionado, mas não faz mal Vem na correria aqui que eu vou te mostrar como é a água do mar, Capitã Marvel Isso vai ser muito, muito louco E se não tiver ninguém usando aquele jet ski que tá parado ali Vocês já sabiam o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar ele pra dar aquele rolê muito, muito sinistra Ah, ele é do Salva Vidas, não se preocupe Salva Vidas é meu amigo Monta aí Caraca, ela já entrou no mar, pessoal Ela sabe até nadar, velho Apesar de não conhecer a água do mar Ela conhece água, né? Porque ela sabe até nadar, pessoal Eita, se liga só Eu e a Capitã Marvel, tamo dando aquele rolê louco Vamos ver se a gente consegue rampar aqui perto do barco Eita, batemos aqui no barco E aí, Capitã Marvel, tá curtindo aí o passeio? Ela disse que tá ficando um pouco enjoada, pessoal Então acho melhor a gente acelerar pra beira lá E deixar esse jet ski no lugar onde ele tava Porque se Salva Vidas precisar Daí ele já pode usar também, né? Mas é muito da hora andar de jet ski É muito bacana mesmo Ainda mais com a companhia ilustre da Capitã Marvel Que qualquer coisa que acontecer ela não vai se machucar, tá ligado? Ela tem uma super força incrível Pode descer já Isso aí, perfeito Vamos deixar o jet ski aqui Vou meter o pé, pegar meu carro E dar aquele rolê sinistro Que eu quero ir comer uma pizza na pizzaria hoje com você O que você acha? Você já comeu pizza? Você nunca comeu pizza? Você tá de brincadeira que você nunca comeu pizza, Capitã Marvel? Sério mesmo? Uau, que sinistro, velho Ela nunca comeu pizza Eu preciso levar a Capitã Marvel pra comer pizza Urgentemente, porque pizza É muito, muito bom Antes de ir comer a pizza Eu resolvi passar na minha casa E pegar o meu outro carro, né? Eu acho que esse carro aqui é mais da hora Combina mais com o momento De dar um rolê na city Conhecer os lugares Então a gente vai com esse meu carro vermelho aqui Que é conversível E a princípio tá tudo de boas A gente vai na pizzaria mais top de todas Pra eu levar ela pra comer A melhor pizza de todas também, né? Ela merece Ela é uma super heroína E ontem a gente fez uma fuga sinistra demais da polícia Porque aconteceu alguns pequenos detalhes que vocês não viram Se você não assistiu o vídeo de ontem Então se você não assistiu Assiste lá depois Eita, nossa, velho Meu smartphone tá tocando Eu nem quero atender Realmente, eu não sinto vontade alguma De atender meu smartphone Mas vamos ver quem é E adivinha só Mais trabalho Mas pelo menos não vai estragar meu dia, né? O trabalho é só hoje à noite E a Capitã Marvel vai junto comigo Pra ver qual é a minha rotina Aqui no planeta Terra Então vamos fazer o seguinte Até me perdi aqui do local Da pizza A gente vai na pizzaria E hoje à noite A gente vai ter que caçar uns palhaços Assassinos Muito, muito do mal Já são 23 horas Eu e a Capitã Marvel Estamos armados E está na hora Da gente ir atrás desses palhaços Isso mesmo A gente vai ir caçar alguns palhaços A localização eles já me mandaram Então eu tô partindo pra lá Agora mesmo Juntamente com ela, né? A super heroína A super poderosa Capitã Marvel E a gente vai dar um jeito Nesses palhaços Hoje mesmo Porque eles estão atormentando Todo mundo que passa lá Eles estão fazendo mal pra pessoas Animais Qualquer tipo de pessoa Qualquer coisa que passar lá perto Eles estão atormentando Aqueles dias eles apedrejaram O carro de uma velhinha Que tava passando lá Eu achei isso um cúmulo, né? Então a gente vai atrás deles E se eles não quiserem sair De lá por bem A gente vai fazer eles Sair de lá por mal Até dei uma arma Pra Capitã Marvel Pra ela não utilizar Os super poderes dela, né? Ela não precisa Estar usando o poder dela Porque ela é muito poderosa Pessoal Vocês não tem noção Do poder Desta mulher Então vamos deixar quieto Vamos abafar o caso aí, né? Vamos de boa De carro Com armas Que daí não vai sobrar pra mim, né? Vai que ela solta um poder Eu tô muito perto E catiplau pra mim, né? Isso não pode acontecer De maneira alguma Eita Eita Já tem alguma coisa por aqui, ó Pessoal Tem alguma Ó o cara roubou uma bike aqui, velho O cara roubou uma bike aqui Já era Catiplau pra ele Não sei se era palhaço Se não era palhaço Também Isso aí Mete o pé Mete o pé, malandrão Sua bike tá aí, tiozão Pera aí, deixa eu largar a bike aqui pro cara Deixa eu levar a... Deixa eu largar a arma, né? Senão o cara vai achar que eu vou atirar nele e tal Deixa eu levar a... Ah, tô dando uma lesão de bike aqui, ó Sinistrão Ah, caraca É, eu consegui a sua bike aqui, ó Tá aqui sua bike Muta aí na bike, tio E mete o pé daí Que aqui os palhaços tão dominando Mas não se preocupa Aqui eu e a minha amiga Já vamos dar um jeito Em todos esses palhaços Pelo que me informaram Tão perto desse lago aí Todos os palhaços reunidos Um em cada canto Só dando uma olhada Eu quero ver se quando eu passar com o meu carro aqui Eles vão querer apedrejar ou algo do tipo Olha só, já dá pra ver que tem palhaço aí, pessoal Tem palha... Eles não atiraram em mim, né? Diz que eles não atiraram em mim Porque se eles atiraram em mim Eles tão muito, muito fritos Eu vou passar aqui como se eu não fosse ninguém Olha só o que que o palhacinho veio fazer Palhacinho bobo, hein? Palhacinho bobo Ele achou que eu não era em ninguém Você tá de brincadeira Olha os palhaços atirando em mim Você tá de zoeira comigo Vamos descer do carro, Capitão Marvel Desce do carro aí Pega aquela arminha E vamos, sabe o que? Vamos conversar com os palhacinhos Isso aí, palhaço 1 já era aqui Caraca, vocês viram que os palhaços começaram a atirar na gente Sem mais nem menos A gente não fez nada Eles ainda tem aquelas cópias dos carros do Scooby-Doo e tudo mais Olha só, cópia do carro do Scooby-Doo Juntamente com o Salsicha ali E o Scooby... Eu não sei o que que os palhaços tem com o Scooby-Doo e o Salsicha Mas eles tem alguma coisa, né? Eles ficam perseguindo Tem mais palhaços pra cá, pessoal Tô vendo mais palhaços ali já, ó Se liga só Vamos ver o que que eles vão fazer com a gente, hein? Olha só, o palhaço tá vindo com uma lanterna pra cima de mim Eu nem vou pegar arma pra ele, né? Nem vou pegar arma Caraca, o palhaço meteu no pé Você tá de brincadeira que você acha que vai fugir de mim, né? Você tá de brincadeira Olha só, vou recarregar minha arma E ó, catiplau pra você, amigão Lá na frente tem mais palhaços Nossa, velho Eles quiseram vir pra cima de mim Estão de zoeira comigo Eita, você tá de brincadeira Olha só a cara do palhaço aqui Tá de zoeira comigo, palhacinho Olha lá os palhaços correndo Não vai conseguir fugir, não Você não vai fugir Você vai correr, correr, correr Olha só, ele tá com um taco de golfe na mão Catiplau Isso aí, pessoal Eita Caraca, a polícia tá vindo atrás da gente Vocês tão de brincadeira, policial O FBM me mandou aqui Não avisou vocês Vocês também tão de brincadeira, né? Eu não vou ficar dando ganja aqui pra vocês Eu vou meter bala em vocês Porque isso aí não se faz Eu tô trabalhando aqui Vocês vêm querer atirar em mim Sai pra lá Eu vou falar aqui com o comandante aqui da polícia Eu acabei de falar ali com o capitão da polícia E o que que ele disse Que eu podia dar sequência aqui no meu trabalho De caçar os palhaços Olha só, esse aqui tava com um machado na mão Olha lá, o outro tá correndo Não corre não, amigo Nossa, derrubei dois com tiro Derrubei dois palhaços com tiro Você tá com arma, né? Você tá com outra coisa ali Tava com machete na mão Vai levar bala também Todo mundo vai levar bala Eita, tem palhaço atirando lá, pessoal Tem palhaço aqui, ó Errei o tiro Errei o tiro Nossa Caraca, velho Tem muito palhaço Muito palhaço mesmo Que da hora, pessoal A gente tem um grande trabalho aqui ainda O palhaço aqui ainda tá de boa Vamos terminar Vamos ver se a lixeira não fura Caraca, velho Essa lixeira não fura Eles fizeram várias cópias Do carro do Scooby-Doo Eu nem tô entendendo Como eles fizeram isso Mas fizeram, né? Eita Caí aqui na moita Tropecei Vamos que vamos Olha os palhaços correndo lá Vai ser que dá um jeito De pegar aqueles palhaços, hein? A gente tava ainda atrás Do outro palhaço Apareceu mais um palhaço aqui Querendo levar tiro E eu já dei tiro pra ele daí, né? Vamos que vamos Vamos, Capitão Marvel Vamos que tem mais palhaços Correndo pra cá Eita Corre, 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 corre Aqui, ó O palhaço correndo Aqui, ó Cheio de palhaço Nossa Vocês tão de brincadeira Que vocês vão Acho que vão fugir de mim, né? Ninguém vai fugir não Não adianta pegar carro Caraca, velho Uma guerra contra palhaço Sinistra demais Palhaçinho deitadinho aqui Caramba Tem um palhaço correndo lá em cima Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Olha os palhaços correndo Parou Pode parar, pode parar Caraca Tendei atirar no pé deles Não deu A Capitão Marvel Tá logo atrás de mim Pega umas armas aí Capitão Marvel E vamos que vamos Que os palhaços tão correndo Muito Mas muito mesmo Estão todos os palhaços com medo Aqui, ó Eita, tem uns que tem arma Tem uns que tem arma Que querem vir pra briga, né? Só que eles só querem, né? Eles só tentam vir pra briga Não tá dando nada certo pra eles Ainda bem, né? Porque a gente tá acabando Com essa gangue de palhaços Que tá aqui atormentando Toda a cidade Olha só a cara dos palhaços aqui, ó Esse aqui tava vestido Parecido com o Coringa Só que não Eita, tem palhaço aqui atrás Tá de brinquedo Olha os palhaços perseguindo a gente Tá brincando comigo, amigão Isso aí, já era Olha só o palhacinho aqui Ele devia fazer a gente sorrir O que que ele tá fazendo? Tá dando tiro na gente Ele tá achando isso engraçado Tá achando engraçado, amigão Pera aí Esse aqui eu quero pegar Ele no machete Isso mesmo Tá de brincadeira comigo? Você tá de brincadeira? Eita Errei Errei o machete nele Sai, 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 sai Nossa, velho Não deu No machete não deu No machete não deu Vamos pegar o quê? Pegar a arminha aqui, ó Catiplau Catiplau Isso aí, amigão Já era pra você Palhaço assassino do mal Não vai ficar impune jamais Enquanto eu estiver pisando por aqui Esses palhaços são muito, muito loucos Então eu e a Capitã Marvel aqui Metendo a louca nos palhaços Não é mesmo, Capitã Marvel? E eu acho que com isso a gente encerra aqui, né A gente acabou com a maior parte dos palhaços Os outros conseguiram fugir Se a gente encontrar mais um A gente dá uns petelecos neles e tudo mais, né Mas então é isso, galera Nesse vídeo eu e a Capitã Marvel Enfrentamos diversos palhaços aqui no mundo do GTA V Foi muito, muito subimpa Se você curtiu esse vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui no canal do Maurício Moura Para não perder nenhum vídeo